Fala, pessoal! Tudo bom com você? Eu sei que esse vídeo aqui vai ser um fracasso. Aliás, tomara que seja. Graças ao bom Deus, cada vez menos pessoas no mundo fumam. Felizmente, a humanidade caiu na real e está entendendo que o tabagismo é tão prejudicial como você respirar direto do escapamento de um carro. Opa, eu sou o doutor Felipe Damaceno, cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes. E aqui mesmo no consultório, nas minhas consultas, eu sempre pergunto a todas as pacientes se elas fumam, porque faz parte da avaliação das varizes. E ainda bem que o número de fumantes é mínimo. Claro que tem muitas outras drogas por aí que, como diria Gabriel Pensador, se você quer comprar, é mais fácil que pão. Mas isso não é o tema do vídeo. E o cigarro tem a ver com as varizes? O tabagismo pode piorar a doença varicosa? Bom, se eu faço essa pergunta na avaliação, você já pode desconfiar que sim, né? Mesmo sendo poucos fumantes, eu tenho o objetivo de falar literalmente tudo sobre esse mundo das varizes. E se eu puder ajudar uma única pessoinha com esse vídeo aqui, pra mim já valeu a pena. Afinal, essa é a ideia de ajudar, não é? Mas hoje, então, vamos conversar tudo sobre isso. Qual é a relação entre cigarro e varizes? Como o cigarro age na sua circulação? E por que você deveria procurar ajuda pra parar de fumar, se ainda não fez isso. Tá bom? Vamos lá? Pessoal, em primeiro lugar, aquele recadinho que não é de hoje, é um recadinho de sempre, que se esse vídeo te ajudar, te trouxer algum conhecimento que você não tinha, ou se você sentir que pode encaminhar ele pra alguma pessoa que vai se beneficiar desse conteúdo, aí sim você deixa o seu joinha e se inscreve aqui pra ajudar o canal a crescer também, combinado? Você sabe quais são as maiores causas de morte no mundo? Galera, que o cigarro é um veneno? Não só o cigarro, né? O tabagismo como um todo. Eu não vou nem tentar me fazer de guru aqui, porque você já tá cansada de saber. Você sabe quais são as maiores causas de morte no mundo todo? Ah, é tiro. No Brasil deve ser tiro, né? Não. Ah, é covid. É vacina. Nem perto. Ah, é guerra. É a guerra da Ucrânia, então. Não, nada disso. As maiores causas de morte no mundo todo são as doenças cardiovasculares. E aqui podem ser entendidos como infartos, AVCs, isquemias e por aí vai. Depois, sim, a gente tem câncer, diabetes e depois, bem mais atrás, a gente tem doenças infectocontagiosas, problemas respiratórios, problemas de saúde mental. E qual é o problema do tabagismo nisso aí tudo? Bom, o tabagismo é justamente um dos mais importantes fatores de risco para não somente um, mas algumas das maiores causas de morte que eu citei aqui. Por exemplo, as doenças cardiovasculares, que é a maior delas, as doenças pulmonares e até certos tipos de câncer. Isso mesmo, certos tipos de câncer, no plural, se engana redondamente quem acha que o tabagismo só traz câncer de pulmão. Logo, a gente pode afirmar que o tabagismo está relacionado às maiores causas de morte no planeta. Como o cigarro e o tabagismo afetam a sua circulação? Pessoal, nós temos de maneira bem simplificada, né, dois tipos principais de circulação, que é a circulação das artérias e a circulação das veias. As artérias são os vasos que levam o sangue para todas as áreas do corpo, ao contrário das veias, que devolvem o sangue ao coração. Não que o cigarro não prejudique as veias, como a gente vai ver mais pra frente, mas o tabagismo vai prejudicar principalmente as artérias. Ele vai lesando a parede dos vasos e com o tempo vão se formando placas endurecidas nas paredes das artérias, que progressivamente vão diminuindo o fluxo sanguíneo, podendo chegar ao ponto de ocluir, de fechar uma artéria dessa. Essa é a chamada DAOP, que é a Doença Arterial Oclusiva ou Obstrutiva Periférica. Ela acomete todas as artérias do corpo, mas basicamente algumas são mais sensíveis que outras. Por exemplo, de órgãos como rins, coração, cérebro e também artérias das extremidades, especialmente membros inferiores. Vários fatores podem causar essa doença, mas os principais são tabagismo, claro, se o vídeo é de tabagismo, e o diabetes descontrolado. Aqui a dor é causada por isquemia, pela falta de sangue e oxigênio para uma certa área. Portanto, é normalmente intenso, que aparece quando o músculo demanda mais sangue, como ao caminhar ou fazer alguma atividade, e impede a pessoa de continuar, obrigando ela a fazer várias paradas ao longo de alguns metros para aliviar a dor. E conforme o piora, a dor pode aparecer até mesmo em repouso e levar até a gangrenas pela falta de sangue. Na medicina vascular, o cigarro é conhecido como mutilador de pernas. Eu sinto muito, mas eu tenho que ser verdadeiro aqui com você. Aquelas figurinhas da parte de trás do maço de cigarro, como essa daqui, elas são até fofinhas comparadas com a realidade. Depois até parece que mudaram. Essa outra aqui já é um pouco mais verdadeira e impactante também, né? E desculpa tacar isso aqui na sua tela, mas a realidade do tabagismo não é bonitinha mesmo, não. Além da da op, o tabagismo também é fator de risco para infartos, tromboses, aneurismas e a lista continua. Tem um vídeo completão sobre trombose aqui no canal já, que eu vou deixar aqui para você conferir. E o que o tabagismo tem a ver com as varizes? Além de tudo isso, claro que o cigarro não ia escolher prejudicar somente as artérias, né? Ele é lesivo também para as paredes das veias. Embora possa parecer improvável, existem evidências crescentes de que o tabagismo está relacionado ao desenvolvimento de varizes. As varizes são causadas por uma série de fatores, incluindo idade, histórico familiar, obesidade, sedentarismo e por aí vai. No entanto, o tabagismo pode contribuir para o desenvolvimento das varizes de várias maneiras. Ele afeta diretamente a saúde das veias, prejudicando as válvulas, que são pequenas estruturas no interior das veias que ajudam a manter o sangue fluindo na direção correta, e assim, evitando o refluxo. Essas válvulas são importantes porque elas evitam que o sangue flua no sentido invertido e se acumule nas veias, levando ao desenvolvimento de cada vez mais varizes. Além disso, o tabagismo pode danificar o revestimento interno das veias, o que pode aumentar o risco de coágulos sanguíneos, que é a nossa famosa trombose. E essa lesão na parede interna das veias justamente vai causar o enfraquecimento e a dilatação progressiva dos vasos, que são as nossas tão conhecidas e famosas varizes. Além disso, o tabagismo pode piorar os sintomas de varizes em pessoas que já possuem elas. Além disso, fumar pode aumentar a inflamação nas veias, que pode piorar o inchaço e a dor associada às varizes. Além disso, fumar pode aumentar o risco de úlceras nas pernas em pessoas com varizes, uma complicação grave que pode levar a infecções e outras complicações. Viu o tanto de além disso, além disso, cigarro é danado, né? O que fazer então? Ah, então pra mim já era, eu já fumo há muitos anos, muito tempo. Não, não tem essa de tempo. A gente sabe que não é simples. Claro, eu não sou ignorante de falar num vídeo aqui de poucos minutos, que é só você decidir parar de fumar e pronto. Vai precisar de uma determinação descomunal e muitas vezes vai precisar de ajuda profissional. Mas vai valer a pena. Felizmente, parar de fumar pode ajudar a prevenir o desenvolvimento das varizes e melhorar os sintomas em pessoas que já as possuem. Quando você para de fumar, o fluxo sanguíneo nas pernas pode melhorar, o que pode ajudar a prevenir o desenvolvimento das varizes. E além disso, parar de fumar pode ajudar a melhorar a saúde das veias e que pode reduzir o risco de coágulos sanguíneos e outras complicações. Além disso, tem outras medidas que você pode tomar pra reduzir o risco circulatório, mesmo se você ainda não conseguiu parar de fumar. Uma das maneiras mais eficazes de prevenir varizes é manter o seu peso corporal saudável, fazer exercícios regularmente. O exercício ajuda a controlar a pressão, o diabetes e melhorar a circulação sanguínea das pernas, o que pode ajudar a prevenir o desenvolvimento ou a piora das varizes. E além disso, o exercício regular vai te ajudar a manter um peso saudável, que como a gente sabe, é fator de risco conhecido pra doenças circulatórias. E também tem vídeo onde eu falo aqui no canal várias outras medidas que você pode tomar pra prevenir as varizes ainda hoje, que você pode conferir aqui em cima. Em resumo, galera, ainda não foi inventado algum mal que o cigarro não faça. Se tem uma parte do corpo que não sofre os prejuízos do tabagismo, é porque a ciência ainda não descobriu. E você viu aqui apenas alguns desses males e sofrimentos que ele pode causar. A lista, ela é gigantesca. Ele prejudica a circulação como um todo e causa danos à parede dos vasos sanguíneos, levando a gangrena, trombose e, com sorte, somente vai piorar as suas varizes. Então, se permita receber ajuda na sua transformação. Tome atitudes pra parar de fumar o mais rápido possível. Nada disso de semana que vem, no meu aniversário eu paro. É hoje. Procure um profissional pra te ajudar nessa missão. E conta comigo e com a minha equipe pro tratamento das suas varizes e viva plenamente. E lembra, tá? Essa vida sem varizes existe. Agora sim, pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever pra ajudar o canal a crescer ou produzir cada vez mais conteúdo como esse de qualidade pra você. E se lembrou de alguém, aquele conhecido, alguém da família que ainda fuma, encaminha esse videozinho pra essa pessoa. Quem sabe você não tá fazendo a diferença na vida de alguém, tá? Não deixa também de me seguir lá no Instagram do Dr. Felipe Varizes, que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição do vídeo, que lá eu tô postando todo dia conteúdos mais curtinhos pra ajudar você e respondendo a dúvida de milhares de pessoas nas caixinhas também. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho